Música Pra conversar com a gente o pessoal da banda Fuga da Alma Tá aqui rapaziada, tudo bem com vocês pesada? Tudo certo A gente tava falando aqui nesse, 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 nessa nova, esse novo jeito que começaram o programa Que a banda quando ia tocar, chovia É, aconteceu bastante, já tomou bastante chuva no palco, né Igor? Até algumas pessoas falaram, por que que não muda o nome da banda pra Fuga da Chuva? Ficaria bacana, né? Combinaria mais com a banda aí Você vê que loucura, né cara? O programa de hoje já vai render muito papo aqui, né gente? Muita história, né cara? Então tá, é, eu queria primeiramente agradecer a presença de vocês, hein rapaziada Eu queria que começasse por aqui você, meu cara, com essa bela camiseta do Oaxal Se apresentasse, né, sua função e seu nome na banda e a gente vai passando Meu nome é Marcelo, tô ao contrabaixo Marcelo Padre, pra maioria do pessoal me conhece, né? Marcelo? Marcelo Padre Padre? Isso Você é padre? Não, só apelido Só apelido, tô ao contrabaixo Legal Edivan, na lá tá conhecido como Galeto Nas guitarras Galeto Maravilha Meu nome é Marlos, toco bateria, né? Irmão do padre Ah, é o padrinho E temos lá mais um Meu nome é Douglas, eu sou produtor audiovisual deles, eu sou o diretor do clipe, na verdade Ah, eu sabi que tinha um gaiato no mesmo Esse diretor, né cara? Ser esse diretor de equipe, olha, é uma loucura Mas que bom que você tá aqui A gente pode ir conversando Você também é irmão É irmão de Alvina É irmão do bar Nem nada, né cara? Tá certo, é a banda Fuga da Alma Que hoje Está aqui no programa Hoje no momento histórico Normalmente vocês devem ter percebido Que está faltando alguém nessa banda aí, né? Aquele tal Que sempre está em todas A figura mais a voz de festa De todos os tempos Que é o vocalista da banda Que não está aqui no programa Vejam só que absurdo É realmente um programa marcante hoje Eu acho que talvez seja um dos primeiros programas Que o vocalista Na primeira participação no programa Não está presente Que maravilha O que ele está fazendo E o bateria e o baixista estão, né cara? Isso também é bem E eu queria saber De vocês Onde está o baterista O vocalista Ele está trabalhando? Lá de Santa Catarina Ah, ele foi viajar Ah, ele trabalha Ele trabalha com O pai dele tem uma empresa lá E eles Semana quase inteira Passa lá Volta no final de semana A gente sai Tem show É uma correria Santa Catarina Curitiba Lapa Rio Grande do Sul Ele não para A profissão dele é tipo Meia do bom Scott Então assim Só pilotando Só pilotando Cargueiro Ah, que massa Olha só Que loucura Essa é um fogo É alma, né gente Como disse para vocês O programa de hoje É uma loucura E rapaziada Queria então que um de vocês Vê se lá Quem quiser também Contasse um pouco Do histórico Vocês são todos da Lapa? Todos Olha só Informações De outras bandas Que nós tínhamos aqui Vai mesclando Mesclando Acaba uma Vai reunindo a galera E acabou ficando E já estava com a construção De certa forma sólida Faz um bom tempo Nessa formação? O Marmos Ele entrou no início desse ano A gente estava com outro baterista Com o Clevers Mas a fuga da alma Ele já estava com seis anos Seis anos? Seis anos Eu junto com esse cara Aqui a gente já toca Mais de quinze De outras formações De bandas que vieram Alguma história aí Você começou como coroinha Do outro lado Mais do outro lado Seminarista É Foi ocupado Seminarista Chegou Tocando já E foi simbora Primeiro tocada Foi o bairro do pirulito Né cara Mulha É Ele começou duas E terminou no pau Cara Foi Cadeirada Nas costas mesmo Seis anos Com o canal E quem foi o último A entrar na banda Foi o O Marcos Ah você foi o último A entrar na banda Agora tá E Você daí Vocês tinham Todo mundo Tinha banda Lá 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 Daí as bandas Foram acabando Acabando Um vai casando Foi se desgastando Aquela coisa E daí chegar Nas formações Que você tem outra Hoje Exato também Legal Eu vi também Que além das músicas próprias Vocês tem Fazem Acho que tributos Também né Acho que o Black Saba Alguma coisa assim Né Acho que legal Então dá pra se dizer Que essa também é uma Desinfluência da banda Veja o que o Black Saba E Cine Cine e tal Eu acho que é uma Das principais influências Elas não repercutem Necessariamente No som próprio Mas ela Na parte dos covers A gente acaba levando Uma linha muito próxima Dessa década ali 70, 80 Os outros covers também Van Halen E o trabalho próprio A gente já tá Com quatro gravadas Que estão disponibilizadas E a gente já tá com mais Algumas aí Que só estamos esperando Já certinho pra gravar E disponibilizar na rede Ou gravar alguma coisa Não saber Maravilha E a gente vai ver também O clipe do Fuga Hoje aqui no programa Já já A gente vai ver esse clipe Que é o primeiro clipe De vocês né rapaziada O primeiro Já já vou conversar com o diretor Aproveitar que ele está aqui Né cara É sempre bom ter aí A opinião do diretor Contar um pouco pra gente Sobre a história desse clipe Mas eu queria saber Uma coisa agora rapaziada A gente Continua Ou vai com intervalo Ou sinto que vocês Não estão prestando Sessão no programa É Então tá Fazer assim Pra gente fazer o programa Bonitinho A gente vai fazer Um intervalinho bem rápido Mas é bem rápido E a gente volta Com o clipe Do pessoal da banda Fuga na alma Que está aqui hoje No programa Ao Vivaço Ok Não saiam daí Você que gosta de fazer artesanato Venha conhecer o ateliê Iolane Caron Uma loja completa Com todo o material Que você precisa Para transformar sua peça Em verdadeira obra de arte Oferecendo variedade E qualidade de cursos Espaço amplo E aconchegante Sendo aulas gratuitas Para quem adquirir o material Na loja Nos seguintes endereços Boqueirão Rua Pastor Carlos Frank 1879 Telefone 3286-7661 E sítio cercado Rua Isaac Ferreira da Cruz 4330 Telefone 3286-1230 Bom atendimento As melhores carnes E um delicioso buffet Você encontra na churrascaria Império Um delicioso churrasco Tem seus segredos Como por exemplo A escolha de uma boa carne O tempero A forma de assar Reúna sua família Convide os amigos E venha saborear 20 tipos de carnes assadas E buffet irresistível Com 45 tipos de saladas E pratos quentes Além do delicioso Rodízio de frutos do mar Um ambiente agradável Para você Sua família E amigos O melhor churrasco da região É na churrascaria Império Anitta Garibaldi 2884-São Lourenço 395-2585 A vida é uma festa Eles são os pedentros Tira o olho Que é certo E dólar né Nelson Oi Beto Você vai ser O padre Os penetras Hoje nos cinemas É isso aí galera Continuando o programa Upload Com o PG Mais horrível De todos os tempos Né Se a gente está ouvindo Creep Né Ui Né Vamos então direto Para o clipe Rapaziada Esse então O primeiro clipe Do Fuga na Alma Né E a gente vê agora Aqui no programa Upload Logo depois do clipe A gente comenta aqui Pode ser rapaziada Vamos lá então O nome da música é Resistência Então para o Fuga da Alma Hoje no programa Clube de Ao Vivo E agora a gente vê O clipe dos caras E solta lá rapaziada A sombra do medo E agora o seu pensamento Diz que você tem Querido contra a sua cidade Mas eu só tenho que me ficar Deixar de ter você Te dar as muitas regras Tomar as decisões Oh, 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 oh E saiba que você não cante, você não tem que escolher A vida não tem que me explica, deixai-me ser você Comprar todas as regras, comparar as decisões Comprar todas as regras, comparar as regras Comprar todas as regras Comprar todas as regras Comprar todas as regras, comparar as regras Comprar todas as regras E saiba que você não tem que escolher Se cresça, se forexpõe Cuidado nessa câmera Tomara esse turistão Ah, rapaziada, maravilha, fogueira da alma aqui no programa, por hoje esse é o primeiro clipe dos caras aí. Olha só, uns palmas dos caras aí, né, cara? É isso aí, maravilha! Vocês viram ali que treta que é o clipe, né, que é tudo mais, né, que maravilha. E eu queria saber agora, né, primeiramente do diretor, né, o que é seu primeiro clipe também como diretor e tal, me diz o quanto um pouco sobre a história desse time, como é que rolou essa união de você e o seu trabalho e o pessoal da banda, como é que rolou? Na verdade, eu tava no curso de produção de vídeo no Instituto Federal do Paraná. É o curso de TCC nosso, a gente não sabia o que fazer. E aí nós já conheci o pessoal da banda, Fuga da Alma, né, falou, vamos fazer um clipe da banda, né, já que eles não tem, vamos um milhão de um agradável, né. E aí surgiu uma parceria com eles de fazer um clipe daí. Que massa, né, cara? Os TCC de faculdade sempre jogando a banda, né, cara? Eu acho que tem que ter uns 15 clipes aqui que foram feitos no TCC, assim, cara. É muito bom, tá certo? E aí como é que foi uma ideia tua junto com o pessoal da banda que vocês criaram ali, porque é um clipe meio que tem uma historinha e tal ali, né. Como é que vocês decidiram ali o roteiro desse clipe? Foi feito primeiro uma conversa entre a banda, né, delimitamos, né, o caminhar do roteiro, da história, mas praticamente o resto do roteiro foi feito eu e a equipe do TCC daí, né, do curso. Tá certo, que massa, cara. E vocês estavam falando que rolou uma treta no clipe, né? O que, que treta foi essa que rolou na gravação? A gente teve um prestado de um colega nosso uma serralheria que ele tem, que foi gravada a maior parte do clipe. E parece que os vizinhos já tinham uma certa reclamação do barulho da serralheria. E a gente pegou um domingo o dia inteiro pra gravar e ligou o som alto, que a bateria tem um som alto, enfim, pra poder chegar o som até a bateria. Pra ficar mais real, né? É, porque tem um prestado gravando fazendo um playback, né, normalmente. Exatamente. E daí tem que, por ideia, o batera vai tocando e ele não consegue ouvir, às vezes tem que colocar mais alto do que... Mais alto. E aquilo na, na, naquele barracão ficou mais ainda, gente. O vizinho que já tava com uma treta com o dono da serralheria, louco, chamou a polícia e a gente naquele barulho não escutou, né? Chegou, desligou a, desligou o contador, a gente até não sabia se era por causa do equipamento ali, mas pensou, putz, os amplificadores ali não vão desligar uma luz, não sei que a aleria dessa conhecer. O contador todo, ligou pro dono, onde é que fica a chave, chegou ali, ligou, depois de meia hora, não tinha nada. Depois de umas duas semanas, né, chegou a notificação da... Tinha um BO e foi pro juizado lá pra gente poder... Nossa, mas deve ter sido uma grande revolta, né, cara? Imagina que o vizinho, deve ser um vizinho só pra fazer tudo isso, né, tem que ser mais, acho, né? Eu acho que foi os vizinhos da rua, mas foi o vizinho, mas enfim. E aí, como é que ficou daí, vocês, como é que ficou o processo aí do negócio? Não, agora tá encerrado já, né, a gente falou a multa e tá tudo certo. Quanto foi a multa? A multa foi um salário, né? Não, foi dois salários, mil, porra, alguma coisa. Ah, não, vai ter gravado umas duas músicas aí, de um jeitinho bonito, né, cara? Ainda mais o músico, que geralmente é rico, milionário, né, cara? Os caras aí ganham milhões tocando na noite, né? Nem precisa fazer nada, só viram lá, fazer uma musiquinha e ganham um monte, né, cara? Fora o advogado. Nunca mais vai ter clipe da banda agora, né? Agora o clipe só é de animação, fotos, assim, né? Vai fazer um PowerPoint do negócio, assim, né, cara? A gente bate em dez casas, em dez quadros distantes, né, autoriza aqui, autoriza, autoriza, né? Demorou muito pra gravar o clipe? Foi, foi um tempinho aí, foi, acho que, quatro finais de semana que a gente pegou pra gravar, cada dia numa tomada diferente, tem as tomadas externas, as tomadas do carro, a tomada numa balada que a gente pegou de um amigo nosso lá, um bar que tem, um deck 176, na Lapa lá também, convidou a galera, juntou, fez as tomadas na vidraçaria, a nossa raleria, a gente juntou mais uma tarde, então foi tempo da gravação ali. E a banda ajudando a produzir também. Ah, correndo atrás de tudo, né? A união faz a força. Um empresta o carro, outro empresta o bar, né? O que ele vai indo. Claro, e tem os atores ali, né, que vocês estavam comentando aqui, que são amigos e parentes e tudo mais. É, tem que pôr todo mundo no meio da correria aí. Tá certo, né, com certeza, que massa, rapaziada. E agora falando um pouco sobre o trabalho de vocês aí, vocês têm alguma coisa já na agenda? Tem algum show aí previsto para os próximos dias, meses, né, e por aí vai? Amanhã já. Amanhã já? Amanhã, sexta-feira, dia 7, em Rio Negro. Olha... O Adega 399. Rio Negro? Rio Negro. A gente vai estar fazendo um tributo ao Black Savard. Olha só que massa. E lá mesmo dia 12 de janeiro também. É, dia 12 também. Dia 12 de janeiro. Olha só. E o... Esse é o mundo não acabar, né, cara? E a previsão de chuva também para os shows daí, né? É. Esse foi em acordo com as cooperativas aí, que o pessoal tá precisando de chuva para milho, para feijão, para sódio. Podia ser, ó, você podia ir para o Nordeste, assim, nos lugares aí, vocês iam ser, tipo, a banda mais cultuada de todos os tempos, né, cara? Verdade. Nossa, pense por aí, né, cara? Ou vocês podiam ir para São Paulo e destruir a cidade, né? Pode ser você. É, eu ia mais alagar tudo, né, cara? É, você vê que loucura, né, cara? Tem das duas uma, né, cara? Vocês podem ser super-heróis ou vilões, né, nessa história aí da chuva. Que loucura, hein, rapaziada? E os shows aí, eu tô... Já, assim, nesse lance do vocalista de vocês, tem esse problema de estar viajando e tal. Já pintou alguma... algum problema, assim, com o show? Vocês iam tocar e não puderam tocar porque ele tinha que viajar, alguma coisa assim? Não. Não. Mas ele já chegou em cima do laço. Em cima do laço, assim, de baixo. Ele, tipo, vocês no palco ali, meio que... Calma aí, só estamos afinando e tal, não sei o que. É, já tá afinado mais três horas o negócio, e o vocalista não chegou ainda. Uma vez ele foi passar o som, chegou de caminhão, na hora de dar ré com a sua porção da moto de um cara que estava na frente. Nossa, que tesão! Foi uma sessão aquele dia lá, né? Embaixo, uma de um estoque tinha lá para lá. Os caras vagamutas. Ah, vagamutas, atropelam a moto, chove, né? Eu tô conseguindo ficar com pena de vocês, rapaziada. Não, tá muito tenso o negócio aí, né, cara? Ô, louco, né, cara? Mas que bom, pelo menos agora... Esse clipe foi gravado quando? Foi em junho? Ah, já faz um tempinho, já. Já faz um tempinho, tá. Legal. E vocês pensam em fazer mais um desse aí? Já, já tá. Tem alguns vídeos e uma própria, inclusive, que tá em produção. Foi gravado há pouco tempo atrás. O dia 15 de outubro, né, que a gente gravou? Finalzinho da primeira quinzena, de dezembro, começo a segunda... A música, a música. Mas o clipe ainda não tem ainda. Não, com o clipe. A música já tinha sido gravada. Ah, é? A música do ano passado, que a gente gravou e... É, a música tá no... E agora a gente fez. Mas essa não tem, não vai ter vizinhança e tal? O que vai falar nesse próximo clipe aí? Essa vai ser só um take com a banda ali. Aham. Então, um cenário plano, com vários ângulos de câmera ali que a gente fez lá. Uma coisa aí dentro, dentro do estúdio. Mais ou menos, mais ou menos. Tem vizinha também, por enquanto ninguém recabou. Ninguém recabou. Mas vamos ver pra frente como é que fica. O diretor que está assinando é essa também ou é uma outra produção? Eu não tô assinando, sim. Também. Oh, que legal, hein, cara. É bom, né, cara. Vão trabalhando em conjunto, né, cara. As duas, ambos vão ganhando com isso, né, cara. Os pacotes, promoções aí. É. Que legal. E tomando sempre cuidado com a vizinhança, né, cara. Isso que é o mais importante, né, cara. Que coisa louca, né, gente. Eu já vi muita gente falar de um lugar de show, né. Que a banda foi tocar no lugar e a vizinhança reclamou, mas gravando um clipe, acho que é a primeira, né, cara. É uma banda aí com várias coisas, né. O dono do bar que leva o... É, não é a banda, né, cara. Exatamente, mas agora foi a banda, né, cara. Na verdade não foi a banda, né, foi o dono da serralheria, mas como ele tinha cedido espaço pra gente no domingo, não era mais justo. É mais justo que a gente pagava a bronca, né. Pois é, claro, né, cara. Afinal de contas, você estava ali na hora, ali, né, cara. Isso, apesar disso. E foi, mas foi, foi, essa, foi... Estava num horário, assim, que... Estava complicado ali, que era muito tarde, muito cedo, ou foi assim? A luz caiu às 11 horas da manhã. Ah, então os caras se incomodavam, queriam dormir no domingo da manhã, provavelmente, porque... A gente começou a gravar às 10, né. É, começou das 10 e foi até às 6. A luz caiu às 11 horas, então foi o horário que chegou a polícia e desligou o contador, né. E depois disso a gente... Uau, que loucura. Desliga e vai, né, cara. E foi, foi, isso foi lá na Lapa também. Na Lapa. Toda gravação. Legal, cara, que legal. E o próximo clipe agora também vai ser gravado, está sendo gravado lá? Já. Já foi lá também. É, está em fase de edição só agora, já está gravado. Massa, então já está quase lá, então. Quase lá, né. O clipe. Pô, e tragam pra cá também o clipe, né, rapaziada. Pô, a gente tem que ver esse clipe aí, cara. Agora ficamos curiosos, né. Tipo, esse até agora a gente vai ver mais uma vez, já já, aqui no programa aqui. O clipe do Fogo da Alma, que está aqui hoje no programa Upload. Isso vale lembrar aqui pra galera que assiste o nosso programa, você está assistindo pela internet, você tem uma banda também, né. Você está na Lapa, sei lá, você está aqui em Curitiba, São Paulo, de Janeiro, onde foi e você quer participar do nosso programa, quer trazer o seu material aqui, né, pra gente passar no programa Upload. É só você entrar em contato com a gente via Mural, o mural do programa Upload. Transamerica.tv.br barra Upload. É, ali o nosso mural. Ali você acessa o nosso mural, escreve sua mensagem e tudo mais, deixa lá os seus contatos, deixa seu Facebook, seu site, o site da sua banda, né, que a gente tem contato com você e a gente vai trocando figurinhas, né, pra você participar aqui do programa Upload. A galera que me segue no Facebook também, né, que está ali ligadão nas redes sociais, pode ficar à vontade também de deixar um recado lá, ok? Então, rapaziada, próximas datas aí, então dia, não, amanhã, né, aqui o negro, tributo ao Alex Saba, e daí no dia 12, 12 de janeiro. E tem uma data no meio aí do motocross na Lapa, que eles estão pra fechar a festa, também seja 36 ou um pouco pra frente aí, mas, jogo de motocross. Motocross. Olha que massa, hein, cara. Eu estou com ressentimento na Upa Lapa também. Upa Lapa é um evento que tem todo ano, lá na Lapa. Esse ano... Upa Lapa, né? É, esse ano teve mais de 500 e poucos Upa Lapa, assim, sabe, o dia inteiro. Que maravilha, hein, cara. O interessante é que veio gente da Bahia, do Rio de Janeiro, da onde mais se tinha gente. Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. É que também o Opala é um carro que quase ninguém gosta, né? Eu não tenho fã quase o Opala, né, cara? É um carro ali que o pessoal passa batida, né, cara? Imaginou só, que maravilha. E a galera da banda curta essa coisa aí, de carro, moto, assim, também. Que tem ele no clipe, também, os caras da banda também, interados com isso aí. Que maravilha, tá certo? Foi emprestado dos irmãos Ockmann, cederam aí pra gente, na boa, pra fazer o caminho também. É o dojão ali, né, cara? Nitão, meu, né, cara? Tá certo, rapaziada. Pô, queria agradecer a presença de vocês e eu queria saber uma coisa. Se o pessoal quiser entrar em contato com vocês, tem uma página no Facebook, tem um site, o que vocês costumam utilizar na internet aí pra entrar em contato com o pessoal? Facebook barra Fuga da Alma, fugadaalma.hotmail.com E se quiser ver os vídeos, tá lá, youtube.com barra Fuga da Alma. É o canal do YouTube. É o canal do YouTube. Legal, mano, Felipe. Fuga da Alma, tudo junto. Facinho de achar. Hotmail, Facebook ou YouTube. Tá certo, a gente vai indo nessa, então. Queria agradecer a presença de vocês, rapaziada. Muito obrigado. Um abraço pra todo mundo aí que está assistindo a gente lá da Lapa, da onde for aí também. Um abraço pra todo mundo que tá em casa, tá no computador, no celular, aonde for, tá assistindo o programa do Lodge. Um abraço a todos, a gente fica com mais uma vez aí com o clipe dos caras aí que vai estar na programação do programa Belouder, né? E a gente volta amanhã às 12 e meia da tarde com o Marques. Um abraço. A sombra do medo E para esse pensamento Diz que você tem E aí com as suas verdades Mas em você tem que ver vida Deixar de ter você Te dar as coisas de regra Tomar as decisões E aí com as suas verdades E quem pode fazer, saiba que você não está aqui, você é mais tempo.